Olha, a maior parte do lixo eletrônico produzido no Brasil é descartada irregularmente, sabia disso? Mas ela poderia ser reciclada. Para chamar a atenção para esse assunto tão importante, empresas realizam campanhas de conscientização. A Ana Luísa Abreu mostra para a gente, acompanhe comigo. É lixo, resíduos de equipamento eletroeletrônico ou lixo eletrônico. Todos esses termos se referem à mesma coisa. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo. São cerca de 2 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse material é descartado de maneira irregular, mas poderia ser reciclado. No estado de Goiás não é diferente. E da quantidade total de resíduos produzidos na capital, apenas 3% são descartados de forma ambientalmente correta. Segundo dados da rede circular, Goiânia produz por ano mais de 15 milhões de quilos de resíduos eletrônicos. O que equivale ao peso de mais de 19 mil carros de corrida, como esse da Stock Car que vocês estão vendo. Para chamar a atenção das pessoas sobre esse assunto importante, a campanha Acelerando pelo Meio Ambiente chega a esse shopping aqui de Goiânia e se torna um ponto de coleta para receber lixos eletrônicos. O Leopolda é síndico há mais de 10 anos neste shopping. Para ele, essa campanha é fundamental para conscientizar as pessoas sobre o descarte regular de lixo. E o objetivo da campanha é justamente isso aí, a gente recolher esses lixos eletrônicos que podem ser desde pilhas até equipamentos que estão fora de uso e conscientizar a população sobre o descarte correto desses itens. Ou seja, hoje existem pontos de coleta que fazem isso, que são realmente equipamentos ou materiais que não devem ir para um lixão normal. Alguns têm até produtos químicos que tendem a influenciar o freático e essa campanha é justamente isso aí. Trazer o pessoal aqui, mostrar que existem pontos de coleta que a gente pode dar um destino adequado. Que não é só também pelo fato de trazer para cá o equipamento, mas assim, quando a gente recicla isso aí, você até gira a roda. Então existe até o que eles chamam de mineração urbana. Então são equipamentos que às vezes podem ser aproveitados, retiram minerais realmente que são utilizados em outros. Então assim, é um benefício, quer dizer, é uma compensação às vezes até do que a gente já faz, entendeu? Segundo esse ambientalista, o impacto do lixo eletrônico na natureza é severo. O descarte inadequado do material eletrônico, do resíduo eletrônico, ele causa um grande impacto ambiental na qualidade do meio ambiente, porque a maioria desses equipamentos tem substâncias químicas, por exemplo, a bateria tem uma grande sobrecarga de mercúrio. E esse mercúrio em contato com o solo contamina a terra e obviamente que atinge o lençol freático, atingindo a água. Atingindo a água, a saúde da população entra em risco. Então, além disso, boa parte dessas substâncias que tem bateria, são produtos químicos, causa prejuízos à saúde pública. Então é um grande dano para o meio ambiente, mas também um dano para a nossa vida. Então é importante fazer o descarte adequado para que a nossa saúde e o meio ambiente não sejam onerados por esses tipos de equipamentos. Ele também explica qual a forma certa de descartar ao perceber que o produto não tem mais utilidade. Primeira coisa, as pessoas precisam fazer a separação desse resíduo, separar os eletrônicos dos outros tipos de resíduo e fazer o descarte correto, da forma adequada. Não sabendo onde fazer esse descarte da forma consciente, a pessoa deve procurar a prefeitura do seu município para saber onde fazer o descarte adequado desse material. Só nesse prédio de 50 andares, que também funciona um hospital, são produzidos por mês mais de 6 toneladas de outros tipos de lixo, o comum e o hospitalar. Por isso, é necessário ações para o manejo adequado de todos os resíduos sólidos. Então, a gente tem todo esse tratamento. A gente gera por mês aproximadamente 6 mil quilos de lixo só o infectante. E esse lixo, como que ele tem que ser descartado? Então, existe uma empresa capacitada para isso, que tem toda a autorização homologada. Ela recolhe esse lixo e leva para a destinação correta, que é a incineração. Depois, ela nos envia todos os laudos, falando que realmente deu o tratamento final do lixo. E a gente ainda tem a questão do outro lixo que a gente comentou, tanto do orgânico quanto do reciclável. E aqui, acima de tudo, é um condomínio. Ou seja, existem taxas para isso. Então, o que a gente faz? Esse lixo que a gente recicla, a mesma empresa que recolhe o lixo comum, ela pega o reciclável e acaba gerando um crédito para a gente. Ou seja, então, traz até esse benefício para o condomínio, essa separação do lixo. Então, todo mundo ganha nisso aí, o meio ambiente principalmente e nós aqui também. É isso aí. O mais importante é a preservação do meio ambiente, mas por que não aproveitar os recursos que já existem para reciclar esse lixo e gerar lucro, né? Gerar dinheiro, gerar renda para muitas famílias. Então, a gente precisa aprender a mudar essa nossa consciência, essa nossa concepção da forma como tratamos o nosso lixo. Dá para tirar, inclusive, riqueza ali daquele meio, gerar uma fonte de renda. E tudo isso acaba favorecendo o cuidado com o nosso meio ambiente. A gente sabe que tem sido uma preocupação de muitos órgãos, muitas entidades, mas que precisa ter uma adesão também das pessoas. Aprender a fazer a separação, aprender a ter mais responsabilidade com isso. Uma iniciativa muito bacana essa que a gente acompanhou agora na reportagem, viu?